RKA4JV E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos estudar noções de coordenadas cartesianas em planilhas eletrônicas. E, para isso, precisamos entender o que é um plano cartesiano. Um plano cartesiano nada mais é do que um sistema formado por duas retas perpendiculares, ou seja, retas que formam um ângulo de 90 graus. E essa reta aqui, nós chamamos de eixo x, que é o eixo das abcissas. E esse outro eixo é o eixo y, ou simplesmente, eixo das ordenadas. Colocar um ponto em um plano cartesiano significa dar uma coordenada x e y. É como se fosse um endereço para você achar uma localização. Por exemplo, se eu quiser achar um ponto no meu plano cartesiano, deixa eu colocar alguns números aqui no eixo x. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim em diante. Isso significa que, para lá, é infinito. Aqui no meio, nós temos o zero, que nós chamamos de origem. Também vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante também no meu eixo y. Então, por exemplo, se eu quiser achar um ponto 5, 3, eu tenho que saber que esse 5 aqui pertence ao x e esse 3 pertence ao y. Eu localizo o 5 no meu eixo x, vou traçar pontilhados paralelo ao meu eixo y, até chegar mais ou menos ao 3. Eu passei um pouquinho aqui, mas você vai ver que não tem problema. Agora, eu vou no 3 que pertence ao eixo y e vou traçar pontilhados paralelo ao meu eixo x. Os pontilhados se encontraram aqui, então eu marco uma bolinha. Esse aqui é o ponto 5, 3. E vamos marcar o ponto 3, 5. Será que é a mesma coisa? Eu vou localizar o 3 no eixo x. Ele está aqui. Vou traçar pontilhados paralelo ao eixo y. E o 5 está no eixo y. Vou traçar pontilhados paralelo ao eixo x. Onde esses pontilhados se encontram é o ponto 3, 5. Isso significa que em um ponto a ordem importa. E esse ponto nós chamamos de par ordenado. Basicamente, um plano cartesiano nos ajuda a localizar objetos em um plano. E nós vamos utilizar essa ideia para entender uma planilha eletrônica. Aqui eu tenho uma planilha. E você pode criar uma planilha eletrônica na internet ou em algum programa do seu computador. E uma planilha é formada por colunas e por linhas. E eu acabei construindo um plano cartesiano sobre essa planilha eletrônica. O eixo x é o eixo das linhas e o eixo y é o eixo das colunas. Cada retângulo desse aqui é uma célula, ou seja, uma informação a respeito da planilha. Se você perceber, as linhas são numeradas, enquanto as colunas são representadas por letras. Por exemplo, se eu fizer a ligação da linha 6 com a coluna D, eu vou ter essa célula aqui. É como se fosse um ponto, mas em vez de eu colocar um ponto, eu coloco uma informação, uma célula. E nós representamos essa informação por D6. Ou seja, essa célula é a célula que está na coluna D e na linha 6. Vamos localizar a célula B12. Será que você consegue localizar? Pause o vídeo e tente responder. B12 significa que está na coluna B e na linha 12. É essa célula aqui. Claro, eu não preciso colocar o plano cartesiano. Só foi para você ver que, indiretamente, nós estamos utilizando ele, porque, através dele, nós conseguimos localizar coordenadas no plano. Então, nós podemos perceber que uma coordenada cartesiana nada mais é do que uma localização de um determinado dado. E, no caso da planilha eletrônica, a informação é uma célula. Eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!